Melhor notícia de 2021 para aposentados e pensionistas do INSS. Fala pessoal, eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo. E o assunto de hoje é quentíssimo. Melhor notícia de 2021 para aposentados e pensionistas do INSS. Vocês tem que ver isso. Primeira coisa que eu quero pedir para vocês, entrar na plataforma Meu INSS. Se você ainda não tem acesso, entre aí agora, meuinss.gov.br, crie sua conta e entre com seu CPF e sua senha. Se você tiver certificado digital, também fica mais fácil, você já entra diretamente. Mas Fernando, por que você está me pedindo para entrar? Simplesmente para ver essa alteração aqui. Logo na tela inicial, quando você entrar com seu CPF e sua senha, extrato de empréstimo consignado está aqui nos serviços em destaque. Você já vai conseguir ver que a sua margem foi atualizada pelo INSS. A margem para fins de empréstimo consignado. Então você consegue ver aqui o quanto você consegue pegar de empréstimo consignado, valor, e o quanto também você tem de margem para cartão. Foi atualizado 35% para empréstimo consignado e mais 5% para cartão, totalizando 40%. Mas calma lá que a notícia excelente não é só essa não, tem mais, fique até o final do vídeo. Então, aqui a base de cálculo, ele considera o seu valor total que você recebe de benefício, certo? Então está ativo, tudo certinho. O seu tem que aparecer assim também. E lá embaixo, se vocês conseguem ver no rodapé, benefício elegível para empréstimo. Então sim, isso quer dizer que não está bloqueado para empréstimo. Caso esteja bloqueado, basta você solicitar o INSS pelo próprio aplicativo Meu INSS que seja desbloqueado. Então está liberado no sistema a margem de até 40% para você pegar empréstimo. E tem mais notícia também. Olha só. Primeiro, continuando aqui com relação a empréstimo, eu quero fazer um alerta muito importante. Como dissemos, o aposentado e pensionista só pode comprometer 35% do valor do seu benefício com o empréstimo consignado, mais 5% com cartão, certo? Esse é o limite estabelecido por lei. Isso significa que nenhum banco público ou privado pode aceitar que as parcelas fiquem superiores a essa porcentagem. Ocorre que existem empréstimos que não são consignados em folha de pagamento. Ou seja, são empréstimos pessoais que você paga por fora. E é aí que a financeira mente para você. Eles dizem que conseguem empréstimo mesmo além da margem permitida. Contudo, o empréstimo é pessoal com taxa de juros bem superiores ao empréstimo consignado. Então fique muito atento, ninguém pode ultrapassar 35% da sua renda para fins de empréstimo e nem 5% para fins de cartão de crédito. Como que eu confirmo isso? Bastando entrar no meu INSS e verificando aqui. Se você ainda tiver uma margem liberada, esse benefício aqui não tem nenhum empréstimo. Se você tiver aqui um valor liberado, é sinal que eles podem pegar. Se estiver zerado, não tem jeito, eles estão mentindo para você. Por isso, sempre consultem sua margem através do meu INSS ou ligando na central telefônica do INSS 135. Continuando aqui as notícias pessoal. A antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS não foi liberada como havia sido prometida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que informou que assim que o orçamento de 2021 fosse liberado, a antecipação seria disparada imediatamente. Não foi o que aconteceu. Contudo, apesar dessa instabilidade, o governo consegue criar uma melhor estratégia para a elaboração dos novos pagamentos da antecipação. O 13º deve mesmo ficar apenas para maio e o motivo para isso é que a folha de pagamento de abril do INSS deve fechar já na próxima semana, o que de fato inviabiliza a antecipação natalina para este mês. Logo, a expectativa agora é que os pagamentos da antecipação do 13º possam ocorrer nos meses de maio e junho, sendo maio relativo à primeira parcela e junho a segunda, que devem ser liberados na mesma data do benefício tradicional. Confira a seguir então o calendário de pagamentos da antecipação do 13º referente aos meses de maio e junho para quem recebe um salário mínimo ou mais que esse piso. Primeira coisa que você precisa ver no seu cartãozinho ou no seu extrato, qual o penúltimo número do benefício que vem antes do tracinho. É baseado nele que você vai saber quanto vai receber. Para quem ganha até um salário mínimo, o final do cartãozinho. Penúltimo número 1, 25 de maio à primeira parcela e 24 de junho à segunda. Para quem ganha até um salário mínimo. Final 2, 26 de maio à primeira e 25 de junho à segunda. Final 3, 27 de maio à primeira e 28 de junho à segunda. Final 4, 28 de maio à primeira e 29 de junho à segunda. Final 5, 31 de maio à primeira e 30 de junho à segunda. Final 6, 1 de junho à primeira e 1 de julho à segunda. Final 7, 2 de junho e 2 de julho. Final 8, 4 de junho e 5 de julho. Final 9, 7 de junho e 6 de julho. Final 0, 8 de junho e 7 de julho para quem recebe um salário mínimo. Agora, para quem recebe um valor acima do salário mínimo, pode ser R$ 1,00 acima, já muda o calendário. Finais 1 e 6 vão receber dia 1 de junho à primeira e 1 de julho à segunda. Finais 2 e 7, 2 de junho à primeira e 2 de julho à segunda. Finais 3 e 8, 4 de junho à primeira e 5 de julho à segunda. Finais 4 e 9, 7 de junho à primeira e 6 de julho à segunda. Finais 5 e 0, 8 de junho à primeira e 7 de julho à segunda parcela. certo pessoal, gostaram do vídeo? deixa aquele joinha, compartilhe com todo mundo essa informação que é extremamente importante principalmente com relação a pegadinha da financeira, se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe no comentário que a gente vai te ajudar, vai responder para você que é inscrito preferencialmente muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo